Olá galera, vídeo novo aqui para o cultivo, mostrando para vocês esse vaso aqui que eu tenho, aqui nele eu fiz uma composição de uma suculenta que é a primeira suculenta que eu tive, e aí ela está ficando bem bonita nesse vaso, ela fica a sol pleno, eu acabei colocando umas euphóbias trigonas aqui, para poder enraizar e elas enraizaram aqui, teve sucesso, e eu ainda não tinha trocado, então esse vaso aqui só tinha essa suculenta e eu fui e coloquei as outras plantas, como esse mini quipá aqui pessoal, que ele dá uma flor vermelha bem bonita, e também atira o cale aqui, euphóbia atira o cale, é o avelóis, então pessoal no vídeo de hoje eu vou estar tirando essa suculenta aqui, que no caso eu estou com duas identificações dela, ainda não tenho certeza, se ela é a Echeveria Albicans, ou se é a Graptoveria Fantome, vou estar transferindo ela desse vaso aí, para esse vaso redondo aqui, que é um vaso de casa mesmo, que de alumínio, que já tinha um bom tempo aqui drenado, aí eu vou estar fazendo nele aqui, e tenho também pessoal uma outra suculenta, a Paraguaiense, bem conhecida aí nos cultivos, e ela também está nesse vasinho aqui bem raso, que eu coloquei, e ela deu certo também, também, coloquei essa outra espécie aqui de Wernia, uma espécie de Wernia bem diferente que eu tenho, para se desenvolver aqui, ela era apenas um dedinho pessoal, ela vinha até aqui, e ela era até avermelhada, e ela já me deu esses brotos todos aqui, que estão se desenvolvendo, vocês podem ver, e está querendo me dar uma flor, já tem dois botãozinhos florais aqui embaixo, e eu estou bem interessado em saber como vai ser a flor, porque até pela flor ajuda a identificar gente, a espécie, e aqui também eu tenho uma mamilaria prolífera, que ela havia quebrado, sofreu um trauma grande, e mesmo assim ela ficou bem enxudiada, bem pequena, mas eu não decidi jogar fora, ela está aqui, esse tempo né, aí eu vou estar pessoal, passando essas plantas aqui, para o vaso, otimizando os ganhos dessa planta aqui no cultivo, só retirando aqui as eufórbias triguna, para enraizar, e vou até verificar justamente como é que estão o estado aqui de raízes delas, só um pouquinho, aí as raízes estão bem grandes já, então, vejam só aqui, que eu quero deixar o espaço mais à vontade possível, para eu não prejudicar nenhuma folha da minha suculenta, está tirando ela aqui para renovar toda a nutrição dessa planta com o novo substrato, já está aqui, que eu já preparei, vou estar cuidando em outro vaso, deixando ela crescer sem competição com as outras plantas do cultivo, para ela com o mínimo de trauma possível, para que não perca as folhas, eu vou estar colocando a folha pessoal, ela germina no solo, então vou estar ajeitando aqui, trazendo para vocês, já pronta nesse vaso. A gente está mostrando aqui pessoal, que é para a raiz ficar aqui em cima desse monte de terra, eu vou ajeitar a planta aqui, e aí preenchendo com substrato, a planta tem que ficar no alto, para que não haja acúmulo de água na base da planta, porque na verdade a suculenta é muito cismada com água, digamos assim, e ela tem fácil apodrecimento. Essa suculenta estava sol pleno, eu vou estar trocando para esse vaso aqui, e colocando ela, devolvendo para o sol pleno, para que ela continue se desenvolvendo bem como está, você vê que a gente quase não enxerga o caule dela, o tronquinho dela, justamente porque ela está com um desenvolvimento satisfatório. Quando você vê aquela suculenta que está bem esticada, com as folhas dando para ver o tronco bem espaçadas umas das outras, ela não vai bem. Devidamente plantada pessoal, agora já com os pedriscos, a nossa Graptovera fantôme, se for, identificação confirmada, ela é um híbrido pessoal da Paraguaenses, que é até essa que eu tenho aqui, é um híbrido da Paraguaense com a Echevera elegansis, e o resultado é essa linda planta, que está se admirando. E a molhação pessoal, ela é bem resistente, não é para estar se molhando esse tipo de suculenta, várias vezes, né? Aí como ela é linda, a vista de cima, essa roseta, tem até um nome para ela, alguns chamam também de rosa de pedra, é um dos nomes desse tipo de suculenta. Então galera do canal, uma decisão aqui a ser tomada, né? Eu falei que eu ia estar transplantando essa hérnia para esse vaso aqui, eu acabei retirando toda a terra, vou estar misturando ela aqui com uma terra mais adubada, né? Renovando também pessoal, o substrato, é importante que vocês façam isso no cultivo de vocês. Vou estar forrando com pedras e decidi não colocar somente ela, mas ela e a nossa Paraguaenses. Um detalhe só pessoal, que eu gostaria de observar bem interessante aqui, a germinação da semente de cabeça de frade. Todos esses mini cactos que estão aqui nessa floresta aqui, em miniatura, de coroa de frade. Cada pontinho desse aqui, são sementes que germinaram de coroa de frade, fazendo aí esse registro, para vocês observarem bem aí. Aqui pessoal, retirado aqui do vaso, o detalhe aqui das raízes bem grandes, e aqui eu vou estar trazendo ele para um vaso, que ele vai estar podendo se desenvolver bem melhor. Tirando a nossa Paraguaenses aqui, nosso exemplar de Paraguaenses, eu tirei com a colher aqui pessoal, forçando do vaso, com mais cuidado possível, ela está até com brotos aqui no tronco, vou estar passando aqui para esse vaso. O hérnia e Paraguaenses plantadas pessoal, nosso hérnia está aqui, e nossa Paraguaenses estão plantadas. E ainda tem um espaçozinho nesse vaso pessoal, vou otimizar aqui, aproveitar, e está passando nossa mamilaria prolífera. A raiz é bem menor pessoal, nem se compara, a raizinha dela, é uma muda também pequena. Vou estar colocando ela aqui na frente, ela gosta de bastante sol, quanto mais sol, ela fica realmente prolífera, como o nome diz, ela dá vários filhos, na mesma estrutura, e vai formando conglomerados. Então galera, nós estamos aqui agora com o vaso pronto. Eu vou colocar justamente nessa posição pessoal, para que o sol incida da mesma forma que estava no outro vaso. As plantas pessoal do outro vaso, eu acabei fazendo isso aqui, acabei tirando, e o Kipá, o Kipá eu coloquei nessa vasilha plástica, coloquei os dois aqui, estão aqui com alguns pedriscos, coloquei as que tinham enraizado de Euphobia Trigona aqui também, e não quis perder pessoal, os filhotes de Corô de Frade, acabei colocando eles aqui também, e colocando também a muda de Avelóis aqui. Aqui estão os transplantes de hoje, a nossa suculenta aqui ficou maravilhosa aqui nesse vaso, e aqui o nosso outro vaso de suculentas com a Paraguaense. Então galera, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, prestigiem a gente, que a gente vai trazer cada vez mais conteúdos. Tchau, tchau, até a próxima.